Monstro, aberração, pervertido, anomalia da natureza, calculista, psicopata, doente. Esses são apenas alguns dos adjetivos usados para designar os assassinos cruéis. Chamá-los assim parece ter sobre nós o curioso efeito de um pequeno alívio, um desabafo que os apresentadores de televisão, os radialistas e os políticos sabem capitalizar como ninguém em seus discursos sobre a violência. E quanto mais execramos esses criminosos, mais nos sentimos diferentes deles, como um exorcista que diante do demônio fortalece a sua fé. Diz o psicanalista William César Castilho Pereira, professor de Psicologia da PUC de Minas Gerais, é uma defesa natural para negar o potencial de violência que existe em todos nós, afirma William. E segundo a medicina, psicopatas são, na verdade, portadores do distúrbio de personalidade antissocial, um transtorno catalogado desde 1968, cujos principais sinais são o desrespeito dos desejos, dos direitos ou dos sentimentos alheios em um padrão repetitivo de violência das normas ou de violação das normas. A prevalência desse distúrbio na população é estimada em 2,5%, afirma o psiquiatra Marco Antônio Beltrão, diretor do Instituto de Medicina Social e Criminológica do Estado de São Paulo, Imesc e, acreditem, segundo essa proporção, o Brasil teria nada menos que 4,5 milhões de pessoas nessa condição, o equivalente à soma das populações do Estado de Mato Grosso e de Sergipe. É muito psico no mesmo país e, ao que tudo indica, esse vigia que matou 4 crianças queimadas e depois atiou fogo no próprio corpo, seja um desses psicopatas. Infelizmente, não sabemos quantos psicopatas estão entre nós. Só sabemos que estão por perto e não sabemos onde iremos encontrá-lo. Por isso, devemos orar e vigiar para que não sejamos as próximas vítimas. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Deixe as suas opiniões a respeito desse caso de Minas Gerais aqui nos comentários. Também deixe as suas perguntas, suas dúvidas. Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com os amigos e, especialmente, com os inimigos. Um abraço e até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.